Elas estão lá, e não, pra quem se esconder, você deve saber Quem é o Gilberto Gil, levando o rei de cruz Que distância vai pagar nossa saudade, que nunca vou te encontrar de novo Pra terminar de novo, pra você viver Quando eu te vi, e te conheci, não quis acreditar na solidão E nem demais em nós dois, pra não me enganar Eu na rua, eu me engano, eu me engano, eu me engano, eu me engano O meu espelho, o meu espelho é o melhor Salvador, joga pra ti e vem Por que você não pode agarrar a cara, ficar nesse passar Não passar, o que falta é coragem Foi atrás de mim, agora eu te procuro Por que eu me engano, não sei que sei que o tempo Obrigado.